Gente, sou eu, o Diego Gamer, na área, pra mostrar uma coisa pra vocês. Espero que vocês vão curtir nossos vídeos e vão se inscrever, porque a vida de um youtuber é correria pauleira e só vídeo gravando vídeo e pensando em vídeo pra colocar no canal, é só pensando em conteúdos pro canal, só, toda hora, você termina de postar um vídeo, já tem que pensar no próximo e no próximo, pra não ter repetido no canal, não ter nada repetido, pra ter sempre mais e mais conteúdo que vocês curtam, gostam e comentam no nosso canal. E isso que é uma vida de um youtuber, eu acabei de postar uns vídeos no canal, já tô fazendo mais, editando mais vídeos pra pôr no canal. Aí, ó, editando mais e mais e mais vídeos pra pôr no canal. E a vida de youtuber é assim, mano. Só gravando vídeo, vivendo com câmera na mão. E é isso, gente. Se vocês querem ser um youtuber, tem que ter paciência, gente. Tem que ter, meu Deus do céu, viu. Tem dia que a gente fica, às vezes, sem dormir ou dorme mal por causa, pensando em vídeo, pensando e pensando. Porque o youtuber é um trabalho. Pra mim ainda não tá sendo bem um trabalho. Pra mim tá sendo uma diversão, porque eu gosto. Porque eu ainda não tô recebendo money. Mas isso não vem ao caso. O que eu tô querendo dizer é que a vida de um youtuber é assim, gente. É assim. É pauleira pra caramba. Às vezes a gente fica sem dormir. Ou dorme mal. E às vezes a gente termina de postar um vídeo e já pensa em outro. E em outro. E em outro. E em outro. E é... E cada vez mais postando coisa pra vocês aqui no canal. E é um pouquinho, um recadinho que eu queria falar pra vocês que a vida de youtuber é pauleira. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.